CIPAV pra nós é uma realidade. É um programa que veio pra ficar. Então, o CIPAV veio com o objetivo de auxiliar a resolver os conflitos que acontecem dentro da escola. E a gente percebeu que através da atuação dessa comissão dentro da escola, esses conflitos, eles amenizaram muito. Sem dúvida, nós já temos índices que mostram que diminuiu a violência. O que fizemos são ações em cada escola que trabalham com os problemas e visam a cultura da paz. Eu, como líder comunitário e como mãe de alunos da escola, a gente tenta ajudar nas ações. Porque eu acho que é importante os pais participarem na escola, né? Porque é o primeiro lugar onde as crianças vão viver com a sociedade, outras pessoas. Então, eu acho que é o berço de tudo, né? Meu filho, o Matheus, melhorou muito aqui. Aqui na escola, a gente briga menos e é mais amigo. E a gente percebe nitidamente que houve uma melhora, de modo geral, no ambiente total da escola. O bullying aqui na escola, a gente conseguiu erradicar. É uma célula. E essa célula, ela vai se multiplicando. Antes, nós brigávamos de vez em quando, nós discutíamos com o CIPAV. Diminuíam as brigas, os conflitos. Estamos caminhando para o ideal. A família participe, venha junto à escola, o problema seja estudado e a família leva para a sua casa essa proposta de paz na escola. O CIPAV ajudou na educação do meu filho. A educação transforma a sociedade. A educação faz a diferença.